Gente, voltamos na minha parte favorita daqui da Disney. Música É isso ai gente, acabou a nossa notificação da Disney do California Adventure. Esse vídeo encerra aqui, eu vou fazer aí um finalzinho interessante pra vocês. Eu não quero falar muito não gente, estou vivendo esse momento, acabei de entrar no mar de choro, estou chorando pra caramba. Acabei de chorar muito. É isso ai, fiquem com o resumo do que foi a gente. Música 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 Música